O país pode atingir entre 42 mil a 130 mil novos casos de Covid-19 já na próxima semana. Perante o atual cenário, os especialistas que estiveram reunidos com o Governo do Infarmed concordam com a redução das medidas restritivas. A incidência de casos está com uma tendência crescente em todo o país, especialmente nas regiões de Lisboa e Valdotejo e na Madeira. Este aumento de casos deve-se à variante Omicron, que já representa 90% das infecções. À data de ontem, anteontem, 90% dos casos de Covid-19 em todo o país já serão causados por esta variante. Dá a sensação, de acordo com os dados de Portugal e que espalham muito bem aquilo que se observou também na Dinamarca, a grande disseminação de Omicron teve a ver essencialmente com o grupo etário dos 20 aos 29 anos. Apesar de ser mais transmissível e de ter uma capacidade de reinfeção cerca de 10 vezes superiores à variante Delta, tem um impacto menos grave na saúde dos infetados. Já na próxima semana, Portugal pode chegar aos 130 mil novos casos. E aquilo que se percebe, independentemente do tipo de vacina, é que a efetividade da vacina contra hospitalização na variante Omicron, após a vacinação de reforço, atinge valores elevados na ordem dos 88%, que naturalmente variarão em função da idade como acontece nas outras situações. Com base nas simulações matemáticas, nós podemos então esperar que o número de novas infecções muito elevado, cerca entre 40 mil a 130 mil no pico, este esperado para o início de janeiro. Henrique Barros, investigador do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, diz que já não há razão para se continuar a contabilizar o número de casos e muito menos medir a evolução da infecção e os riscos que ela coloca. Há um outro aspecto para percebermos esta quantificação. E tem a ver com o número de testes que fazemos. E vale a pena comparar a realidade atual com a que era a realidade há um ano. E sabemos hoje que estamos a fazer cinco vezes mais testes do que se fazia, mais de cinco vezes mais testes por mil habitantes do que se fazia nessa altura. Perante o atual cenário, a investigadora Raquel Duarte propõe a redução das medidas restritivas. No entanto, há que respeitar os indicadores de risco. Aquilo que propomos é que haja uma redução das medidas restritivas, mas chamando a atenção para que é necessário um alerta. E esse sinal de alerta deve ter como base a taxa de internamento, particularmente em unidades de cuidados intensivos, e a tendência de crescimento. Porquê? Porquê é que nós propomos este sinal de alerta, ou esta combinação de indicadores para o sinal de alerta? Porque nos vai garantir, ou vai monitorizar, a gravidade da doença. Vai nos ajudar a monitorizar o esforço sobre o serviço de saúde no tratamento destas formas mais graves de doença. E a combinação destes indicadores vai permitir sinalizar a possibilidade de agravamento dos enterramamentos a curto prazo. Em traços gerais, os especialistas são unânimos na importância da dose de reforço da vacinação, em especial nos grupos de risco. Música Música Amém.